E aí pessoal, tudo tranquilo? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, que quem fala é o Perfect. Dessa vez vamos trazer a parte 2 do nosso vídeo de Dawn of Men, da nossa série de Dawn of Men. Na verdade, passado, a gente começou a construir a nossa vila, que eu nomeei de Roma, só pela zoeira, só pela história. E aqui estamos, certo? 4 ocas, o storage que eu vou começar a mover a partir de agora e nosso produtor, certo? Então vamos lá, o objetivo desse vídeo, vamos evoluir a era e vamos trazer umas novas construções aqui para a nossa aldeia, certo? Primeira coisa, eu preciso cortar essas árvores, a gente tem machado, temos machado, então eu preciso cortar essas árvores aqui. Vamos começar por qual lado? Por esse daqui que já está mais perto. Beleza. E vamos acelerar o tempo. Em breve alguém vai começar a cortar essas árvores, comida, a gente está bem, está bem de comida. Isso aqui são aldeões que vão juntar? Não, isso é um trader. É, não tem nada que eu queira aqui, não. Certo, temos espiritualidade, já dá uma aumentada na moral da população. Já temos materiais constantes, madeira, flint para produzir ferramenta, osso também a gente vai pegar mais em breve. Então ferramenta a gente está até bem. Spears também está ok. Ok. E agora que a gente tem madeira, a gente vai poder construir mais algumas coisas sem escrúpulos, digamos assim. Eu vou precisar de mais pele, porque no início do jogo a gente não tem muita oportunidade de construir com barro, por exemplo. Então, eu vou precisar de mais pele seca para fazer as construções. As casas, mais um storage que eu vou precisar. Então vamos fazer mais duas casas aqui. Deixa eu construir ela aqui e a outra a gente faz para aqui, virada assim. Beleza. Então com essas duas casas a gente vai ter a capacidade de... Aumentar a nossa vila, a expansão da nossa vila. Opa, tem um bisão aqui. Que beleza, velho. Quando aparece animal assim do lado da aldeia é muito bom. Alguém vai coletar esse aqui depois. Tem mais algum perto, só para ver? Não. Tem ali para frente, mas são leões, então não vale tanto a pena. Beleza. Tá bom aqui. Tá, Cave Lion. Então vamos juntar logo a população. Alguns. Três tá bom. Para se defender do leão. Tá, beleza. Mais pele para a gente. Então, tá valendo. Acho que inclusive, já que a gente ganhou mais essa pele, tanto do bisão quanto do leão. Dá para a gente já mandar logo um outro storage. Eu vou construir do lado assim mesmo. Tipo, de lado. Colocar um pouco mais para cá, velho. Eu deixo aqui do lado mesmo. Acho que eu vou colocar um pouco mais para cá. Tempo acelerado. A gente tem picareta? Tem. Então, enquanto a gente tiver picareta, vai ser bem raro a gente não ter flint aqui, por exemplo. E a gente já tem cachorro. Isso é ótimo. Para caçar fica bem mais fácil. Então, beleza. Enquanto esse é roupa e comida, o outro vai ser de material e ferramentas. Inclusive, eu vou dar um ímpet aqui, dar um ímpet aqui, para a gente poder desconstruir isso aqui, que eu não lembro como faz para desconstruir. Caraca, eu não lembro não, galera. Como eu faço, mano, para desconstruir, velho? Não, espera aí. Limpa. Tira. Ah, recycle. Nossa, mano. Eu estou vendo o símbolo aqui de recycle. Eu estou pensando que é outra coisa, velho. Pronto. E aqui a gente tira esse... Esses storages a céu aberto. Primeiro que a gente está com uma quantidade de comida interessante, a gente pode ficar um pouco parado. Esperar vir mais população para a gente voltar a produzir mais. Beleza, a árvore destruída. Eu vou ter que tirar isso aqui em breve, dessa posição. Ou eu posso simplesmente contornar a partir daqui e fechar um círculo. Digamos assim, de casas, né? E aí depois eu posso construir as casas com bases... Tipo, com bases mais planejadas. Ah, está vindo mais, velho. Beleza. Atirar aqui a comida. Calma aí. Atirar a comida, atirar a roupa. Pronto. Tem uns animais passando por aqui. Seria interessante caçar? Seria. Vamos jantar uma galera aqui. E... Dá-la e caça. É, ficou para trás. É uma pena, né? Está tranquila aqui. Bora, galera. Está bom, está bom, está bom. Não vou atrás. Ah, não. Está aqui, está aqui, está aqui. Tem um aqui do lado. Ah, não tem como. Os bichos estão muito rápidos. Está bom, um só. Está bom, está bom. Deixa eu parar de pescar dessa região para que os peixes possam ser repostos. Já que já estão repostos, então eu posso pescar aqui. Por enquanto que a população está baixa, eu só não preciso pescar em vários lugares, então... A gente está tendo um começo bem tranquilo, bem tranquilo. O que a gente vai precisar fazer agora? Neolítico. Depois de começar a produção de couro, inclusive. Depois do Neolítico. Aí, novos humanos juntaram assentamento. Quatro. Dessa vez. São uma mulher, dois homens, pelo que eu tinha visto da última vez. Não, um homem cresceu. Uma criança nasceu, porque não tem nenhuma mulher grávida, então a criança nasceu. Uma mulher... Ué, cadê? Pô, galera, ajuda lá, velho. O cara morreu. Tudo bem. Nossa senhora, tem quatro lobos, velho. Ô, galera, ajuda aí, Fim, por favor, mano. Tá bom, tá, tá, ok. Não eram três, mano? Tipo, é a minha impressão? Ou vocês viram aquele lobo ser domesticado, cara? Eu sei que só filhote dava ser domesticado, mas tudo bem. Sei lá. Tem alguma coisa que a gente queira aqui? Não. Não temos. Tá, tá bom. O que que eu posso mais produzir aqui, velho? Acho que tá na hora de eu começar a fazer produção pra vender, cara. O que mais custa é machado e lança. Lança, a população normalmente usa. Então acho que o que vale mais a pena é construir machado. Quando acabarem aqui as produções padrão, eu vou começar a construir machado pra vender. Outro bizão aqui, velho. Beleza. Beleza, beleza. Dá pra caçar esses caras aqui. Agora eu preciso juntar uma galera maior dessa vez, né? De adulto. Só três tem que passar... Ah, não. São duas crianças. Ué, por que que a galera não tá... Ah, beleza. Mas só três é meio perigoso, mano. Na verdade, eu acho que dá pra caçar assim com três. Só com três, né? São quatro machos, que são os que dão mais dano. É perigoso, velho. Mas acho que dá. Nossa, não dá não, mano. Eles fogem. Um humano por um bizão. Triste. Era pra ter chamado mais gente pra fazer essa caça, velho. Aproveitar que os caras estão sem fazer nada. Vamos aumentar o estoque da gente de materiais. Eu posso vender madeira também, galera. Porque, por exemplo... Como eu não vou usar muita madeira agora, eu posso simplesmente armazenar uma quantidade muito grande. Quando chegar um vendedor vendendo tecnologia, eu compro a tecnologia vendendo madeira. Pode ser uma boa também. Depois eu vou ter que destruir essas casas todas pra, digamos, fazer uma organização aqui dentro. Isso aqui é só um protótipo de vila. Galera, tá sem fazer muita coisa. O que mais que eu posso fazer aqui? Porque eu tenho muita pouca tecnologia, então não tem muito que eu posso fazer agora. Talvez seria uma boa aumentar a produção de flint. Arranjar mais flint aqui. Tem aqui atrás. É muito longe, mas... A mina aqui já esgotou. Tem cá atrás, velho. Mas é bem longe. Aqui, aqui, aqui. Beleza. Temos três minas de flint aqui. Perfeito. Só de garantia, a gente coloca 100. É muito difícil atingir esses 100, mas só de garantia, a gente já deixa ali. Coloca o máximo de trabalhadores possíveis pra coletar, porque... Não tem muito o que fazer na vila agora. Outra coisa que eu vou produzir a mais... Vamos fazer duas varas de pesca a mais e... Quatro... Spears de osso. Pra gente ganha um ponto de tecnologia e pra gente avançar logo isso aqui, velho. A gente tá travado faz um tempo já. Beleza, ganhei mais de dois pontos. Falta só mais um e a gente evolui. A fila de tarefa tá baixa. Então, vamos aumentar isso aqui e vamos cortar a árvore. Pode ser cinco pessoas. Já que... Agora tá 100%. Beleza, então tá todo mundo fazendo alguma coisa. Isso que importa. Você tá com as tarefas mais ou menos ali perto do 100%. Aí, chegou um trader. Vamos ver se ele vende tecnologia. Não vende. Ah, isso é triste, velho. Pô, não vou comprar nada disso aqui. Eu já tenho tudo. Só porque o cara de tecnologia não vem, velho. Aí, quando eu tava sem recurso pra vender... Aí, vocês viram que vinha um trader vendendo tecnologia. E, beleza. Evoluímos para o... Mesolítico. Então, agora a gente pode fazer... Por enquanto, nada ainda. Beleza, mas... Em breve, poderemos. Atividade novas. Temos? Temos. A gente pode coletar água. Pode ser. Pode ser. Já começar, digamos assim, a... Coletar água pra armazenar mesmo a água. Ao invés de ter que ir no rio toda hora pra beber, por exemplo. É um passo a mais ao sedentarismo da humanidade. Aí, beleza. Tá, então coletando as frutas aqui. Também aumenta a era, aumenta basicamente o custo das coisas. Então, o que a gente pode fazer aqui? De primeira pesquisa. Isso aqui não vai ajudar a gente agora. Isso aqui. Arco. Arco a gente também não precisa agora. A gente precisa mais um pouco pra frente, pelo menos do jeito que eu jogo. O que eu acho interessante seria um grain processing. Pra gente pegar logo esse neolítico. E aí é onde a gente começa as grandes construções. Ou esse sledge making, né? Que é pra fazer transporte. Então, eu vou precisar de couro. Eu posso fazer essa pesquisa do couro. Porque aqui a gente já tem algo pra fazer. A gente já coloca a população pra produzir o couro. Pra fazer roupa de couro. Que é específico pro verão. E aumenta a moral da população inteira. Ou seja, a gente trabalha melhor, mais rápido. Então, é uma abertura aí que a gente tem. Mais dois humanos se juntaram ao assentamento. Temos uma mulher grávida. A welfare tá 46%. Tem pior, mas... Poderia tá muito melhor. Welfare é moral da população, galera. Que tá, pô, baixa. Mas poderia tá pior. Então, não tá tão baixo assim também. Certo. Vamos fazer teners agora. Pra produzir o couro. Acho que eu vou fazer mais pra cá, pra cima mesmo. Essa produção. Dois ou três, cara. Acho que como as necessidades da gente vão estar altas nesse sentido. De couro. Três vão ser necessários. A gente tem couro seco. Temos couro seco suficiente pra... Produzir já bastante roupas de couro. Mas seria interessante se tivesse mais. O couro vai ser meio complicado de pegar agora, galera. Porque os animais, eles estão começando a se afastar de onde a gente fica. Então, a gente vai ter que sair pra caçar. E como vocês viram, sair pra caçar nem sempre dá certo. Por exemplo, tem mamutes ali no fundo. Eu tô querendo... Eu tô muito querendo ir lá. Só que se eu não tiver a população ideal, tipo umas cinco pessoas pelo menos lá pra atacar os mamutes. Vai morrer uns dois. Então... Vamos testar primeiro pra ver se a gente tem cinco pessoas que iriam. Tem cinco. Tem cinco. Tem cinco. Beleza. Seis. Ótimo. Ótimo. Acho que nesse caso, como eu mandei eles irem lá caçar e algumas pessoas não estavam equipadas com armas, eu suponho que eles foram pegar as armas. Por isso que tem alguns atrás. Beleza, beleza. Agora vamos caçar o resto. Vamos, infelizmente, ajudar na extinção dos mamutes. Infelizmente, galera, teve uma gameplay que eu fiz que eu tentei caçar poucos mamutes. Ou não caçar praticamente nenhum. Pra ver se eles sobreviviam. Mas não, cara. A extinção dos mamutes é programada. Tipo, não tem como, infelizmente, salvar os mamutes, né? Algo da sobrevivência mesmo deles, que não deixa eles sobreviver. Pô, cara. Tá aqui a criança, velho. Que vacilo meu. O certo era só tá com os adultos, velho. Então tá aí. A gente tem agora couro e carne à vontade por um tempasso. Então a gente pode produzir também aqui à vontade, velho. Já começou, inclusive, as produções. Então, beleza. As roupas também eu vou produzir. Ah, não. Ele saca ou não? Cancela. É, eu quero 100% isso. Ué. Os leões estão vindo atacar a vila. E tem a galera que tá lá do outro lado caçando. Mas se tiver uns 3 humanos aqui adultos pra contra-atacar o leão, já fica bem fácil de matar ele. Pronto, tá bom, tá bom. Ninguém morreu. O ideal seria um 3, mas não tinha como ter 3. Certo. Agora eu quero ver... Que é aquela história, né, galera? A gente tá... A gente conseguiu coletar os mamutes. A gente conseguiu matar os mamutes, caçar os mamutes. Agora a gente tem que transportar isso aqui tudo. Então, olha a quantidade de material que tem aqui pra gente transportar. Isso aqui vai dar muito trabalho, velho. Por isso que eu queria trazer logo esses giletes de making. Porque a gente levava e aí trazia praticamente tudo de vez. Era um trabalho. Pra facilitar o trabalho, né? Caraca, morreu... Nossa, morreu um idoso. Pela tribo, pela tribo. Ah, inclusive eu preciso de... Tênin. Pra fazer o couro. E só dá pra coletar tênin no... Na primavera. Então aqui eu já perdi a minha oportunidade. Deixa eu ver quanto tempo de gravação tem, galera. 25 minutos. Vou ficar mais 5 minutos. É o tempo que a gente consegue pegar os leds. E aí eu encerro o vídeo. Vai dizendo aí nos comentários, galera. O que vocês estão achando do jogo. O jogo no início, ele é demorado. E não tem tanta atração assim no início. Pra te prender, digamos assim, 100% no jogo. Mas, cara, pode acreditar, velho. Quando você chega no Neolítico. Começa a plantar, né? Os cereais. Cara, esse jogo vira outra coisa, né? Começam os ataques. E você consegue construir casas maiores, melhores. Casas mais bonitas. A vila fica maior, com várias construções. Então, cara, esse jogo aqui. Depois desse meio, ele fica... Depois desse início, ele fica muito bom mesmo, cara. Porque o início tá sendo bem lento. Até a gente tem que admitir. O início tá bem lento ainda. Cara, e aí, velho? Como é que faz pra coletar isso tudo, né, galera? Tá no fundo ainda. Sem o transporte. Espero que tenha espaço também pra secar tudo. Pra as carnes não estragarem. É até bom, velho, que a gente caiu no inverno. Porque no inverno a gente não vai precisar coletar esses tênis pra fazer o couro e fazer roupa de couro. Então, a produção na primavera vai aumentar muito. Isso é bom, porque no inverno a gente vai trazer aquelas... Aquelas carnes todas pra cá. Realmente, tem muita coisa pra trazer ainda. Isso vai complicar. Na metade do inverno ainda deve estar cheio de coisa aqui. Aqui falta um osso. Dois ossos. E aqui falta a carne. E a pele. E o outro. O terceiro que a gente matou. Será que eles já coletaram tudo? Não, faltam os ossos. E o problema é que deixar os recursos dando sopa, digamos assim aqui, é que, por exemplo, chega um animal carnívoro e come a carne. Então a gente perde o recurso, basicamente, se a gente deixar ele dando sopa parado aqui. Aí, tá estragando, velho. Pô, a gente perdeu pele e carne porque estragou. Isso sim que é um vacilo, cara. Isso sim que é um vacilo. Será que a moral tá bem baixa? Bem baixa, velho. E a galera não tá trazendo tecnologia, velho. Eu vou comprar couro. Porque eu tô com material extra. Vamos vender madeira no local, no lugar. Sacanagem, velho. Só quando eu quero tecnologia, não tem pra comprar. E é comum, tá, galera? Enfim, mercadores com tecnologia à venda. É bem comum. Isso aí é só o sacanagem mesmo do jogo que eu tô gravando e não tá vindo nenhum. Pra acelerar nosso processo aqui de evolução. Nossa, a comida tá acabando, velho. Caraca, eu cacei tanto, velho. Que eu achei que a gente tava bem de comida. E quando eu vejo aqui, a comida acabando. Isso em partes, primeiro, que a população tá crescendo. Segundo, que... Não deu pra transportar tudo pra cá, velho. Então a gente desperdiçou recursos. Muito triste, velho. Tem que ver que a gente vai ter que caçar mais. Não tem muitas plantas de frutos aqui ao redor, então... Complica. Eu falei pra vocês que na primavera ia encher as tasks. Eu vou parar de pegar água, porque a gente tem coisas mais importantes pra fazer. Putz, só mais um ponto, galera, de... Conhecimento, velho. A gente consegue... Trazer aquele transporte aí. A gente pode caçar à vontade, que fica bem mais fácil de trazer as coisas. E tem até agora o osso que a gente não pegou. Seis peixes pra dezesseis pessoas. Não dá, velho. Eu vou ter que caçar. Queria dar uma pausa nas caças, mas eu vou ter que... Continuar indo atrás dos pobres dos animais. Essa galera triste aqui vai ser difícil de caçar, hein? E o quanto que corre, né? Beleza, morreu. A gente vai precisar demais. Isso aqui é um urso? Nossa, é um mamute pequeno, velho. Eu sinto pena de matar filhote. Não vou fazer isso, não. Tem um boi aqui. Não dá muita carne. Assim, da região é o que dá mais carne, né? Mas não dá muita carne mesmo assim, velho. É o jeito de a gente caçar ele mesmo. Vamos primeiro tentar ir atrás desse cervo, se for possível. Depois a gente tenta caçar o boi. Beleza, beleza, beleza. Agora vamos atrás do boi. E aí a gente vai ter um... Uma produção de comida mais tranquila pra... Caraca, matou o cachorro, mano. Coitado, velho. Pronto, beleza. E aqui com o sled de making, a gente... Fica bem mais fácil pra fazer as coisas... Praticamente tudo. Fica bem mais fácil pra fazer tudo. Eu vou colocar ele aqui do lado. Os... Os locais que a gente guarda, né? Os sled... Os sled... Os sled... Os sled... Eu vou construir uns dois por enquanto, que a gente não tem tanta necessidade. Mas eu vou dar prioridade alta na construção deles. Significa que a gente vai precisar priorizar a construção... A fazer couro. Mas eu vou estar deixando... Isso pro próximo episódio, beleza? Então, no próximo episódio, a gente termina esses sledges. Começa a produção de couro em massa. E... A gente vai... Evoluir essa vila mais rápido, com certeza, certo? Então, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Vai dizendo aí o que vocês estão achando do jogo. Mais pra frente, vai melhorar bastante... Na questão de... Coisas pra fazer nesse jogo. Por enquanto ainda é lento. Mas, caso vocês queiram, né? Obviamente, eu vou estar intercalando os jogos do canal. Pra não ter só um tipo de conteúdo aqui, certo? Então, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Os vídeos desse jogo vão ser mais longos. Porque requerem, né? Tanto que tá saindo meia hora, 35 minutos. Por aí. Então, é paciência pra assistir. Mas, digam aí se vocês estão gostando do jogo, certo? Então, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. E até o próximo. Valeu!